Presidente da República, o seu governo está o padrão de sessão Folin. Mas que não é manifestado, lá interfere com o serviço órgão executivo união. O governo, eu sou o que diria, mas tem que dar o primeiro análise, o que está em passando, o que está em passando. E eu concordo que o Timor-Leste tem que dar a questão do IDIAC. O Estado observa que a crise da economia mundial não acontece também o impacto se a pandemia Covid-19 no fundo entre Ucrânia e a Rússia. O Estado observa que o porto foi um tibar na taça de marcas e o impacto nos mantém a sua situação em Porto-Tibar. O Estado observa que o cidadão reduz o consumo de bebidas que são de bebidas que são de governo de Síria e de Céfolin e o número de diabetes no fundo entre Ucrânia e Timor-Leste. Laurindo Razaba, Domingos de Deus, RTT Ali. Se você quiser informações factuais ou não atuais, se inscreva-se no canal RTT Ali e deixe o botão de notificação. For comentários, Novahitutang e media social Siraselek.